Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E galera, hoje trouxe aqui pra vocês o mod gráfico Awasome Kills Graphics. E esse mod aqui é um mod meio recente, cara, ele surgiu ali na metade de 2021, mais ou menos. Ele tem uma versão no Patreon também, uma versão melhorada, mas ele também tem aqui uma versão grátis, né, pra todo mundo baixar aí e usufruir, né, do mod. Eu achei esse mod aqui um pouquinho saturado, um pouquinho estourado, mas tudo bem, mano, eu ainda acho melhor que o gráfico original do jogo. Cara, o gráfico original do jogo é muito morto ali, né, mano? Então, eu prefiro um gráfico um pouquinho mais vivo, mas não tão exagerado como esse daqui. Mas se você regular bem o mod gráfico, ele também fica bacana, tá? Como esse mod aqui, ele está desatualizado, né, ele é de agosto ali de 2021, a última atualização dele. Eu vou ensinar alguns macetes aí pra vocês darem uma consertadinha nele, quem sabe deixar ele um pouquinho mais atualizado aí. Mas claro, né, não é a mesma coisa que o criador do mod atualizar. Então, se você ficou interessado nesse mod, fica até o final do vídeo que você vai ficar sabendo tudo sobre ele. Mas, antes de iniciar esse vídeo, eu já peço pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve aí. Já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Já deixa o likeão pra fortalecer. E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui. E já me segue lá no Instagram também, arroba NickGamerZYT. E se você estiver precisando de um mod de menu para GTA V Online ou 5M, entre em contato comigo ou acesse o site aí na descrição. zstorebrasil.com.br Temos os melhores mods e os melhores preços sempre. Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Como eu disse pra vocês, modzinho gráfico aqui hoje, Awesome Kills Graphics. Meu inglês não é dos melhores, mas talvez não seja dos piores, então dá pra entender, né mano? Enfim, cara, o mod aqui é bem bonito se você tiver uma configuração bacana aí. É claro, né mano? Como eu disse, eu achei ele meio saturadinho. Então, digamos ali que no período da tarde ele fica bem saturado mesmo, cara. Então, eu testei esse mod aqui e gostei de jogar com ele mais nesse horário, cara. As 8 da noite ali, 7. Naquele horário que tá meio anoitecendo ali no GTA V, tá ligado, mano? Eu achei que nesse horário o mod ficou top, cara. De noite também eu achei que a luz ficou um pouquinho amarelada. Mas tem muita gente que curte, cara, gráfico assim meio estourado, meio saturado, né? Tem bastante gente que curte o Redux e o Redux é super estourado, cara. E não deixa de ser um mod bom, cada um com seus gostos, né? Eu gosto de algo mais próximo da vida real, mas esse mod aqui tá muito bom pra um mod grátis, cara. Então, tudo que você vai precisar fazer pra instalar esse mod é baixar o mod, é claro. Se você quiser a versão paga, você vai ter que vir aqui no Patreon e assinar aqui, né? Pra você liberar a versão paga do mod. Mas essa versão aqui já é bem legal e é gratuita. Outra coisa também que eu peguei a dica aqui do criador é instalar o Visual 5. Cara, ou o Visual V, como você queira chamar aí, mano. Mas o certo é o Visual 5. Cara, você vai baixar esse mod aqui também porque ele ajuda a complementar. Mas ele é opcional, cara. Eu gostei mais com esse outro mod gráfico aqui. E o criador do mod indica ele pra você instalar. Então, cara, se você quiser, fique à vontade pra instalar ele. Fica melhor. Script Ruck 5, que é padrão, né? Não preciso nem falar todo vídeo. Eu tô falando aí do Script Ruck 5. Script Ruck 5.net também, né? É um mod que você tem que ter aí pra quase todo tipo de mod no GTA V. Você vai precisar instalar também aqui o Reshade, cara. O Reshade também é meio que opcional, mas muda muita coisa. Então, acredite ou não, cara, vale a pena instalar o Reshade. Baixe aí também. E se você quiser atualizar aí o NB, porque esse mod aqui é de agosto, cara. Se liga aqui, ó. De agosto, mano. A última atualização dele. Então, o NB dele tá desatualizado. Se você quiser pôr o NB atualizado, ou se der algum erro, ficar muito saturado, a tela ficar preta, ficar borrado, experimenta instalar o NB atualizado, que pode ser que resolva seu erro, tá, mano? Então, vem aqui na última versão, 4, 5, 6. E vai aqui em Download, mano. Baixa o NB aí também. Outra coisa que você vai precisar ter, cara, é o OpenFor instalado, né, mano? O OpenFor é um programinha padrão aí pra instalar mods no GTA V. É meio que obrigatório se você instalar mods. E você vai precisar ter também o WinRAR, né? Pra poder abrir ali os arquivos dos mods ali, mano. Os arquivos pra fazer instalação, no caso. WinRAR e todos os outros arquivos vão estar na descrição pra download também. Agora que nós já baixamos aqui tudo que a gente precisa, vou abrir a pasta aqui que eu separei com todos os arquivos de instalação. O próximo passo agora, mano, é encontrar a nossa pasta raiz do GTA V. Se o seu GTA V for do Rockstar Launcher, você vai no ícone dele na área de trabalho, clica com o botão direito do mouse e vai em Abrir Local do Arquivo, que você será levado pra sua pasta raiz. Se o seu GTA V for da Epic Games, geralmente ele está aqui em Disco Local C, Arquivos de Programas, pasta Epic Games. Isso por padrão. Caso você tenha instalado em outro local, é só você ir no local que você instalou. E se você não lembra onde você instalou, é só você ir na Epic Games e tentar instalar um jogo que vai aparecer o caminho pra onde estão indo os seus jogos, ok? E se o seu GTA V for da Steam, como é o nosso caso aqui, mano, você abre a Steam, vai em Biblioteca, vai em cima de GTA V, botão direito do mouse, Propriedades, Arquivos Locais e vai em Procurar. Estamos aqui na pasta raiz do nosso GTA V da Steam. Bom, mano, vamos começar aqui pelo arquivo do ScriptRack5. Abre aí o arquivo do ScriptRack5. Volta aqui na sua pasta raiz. Clica nessa pasta BIM, dá um CTRL, seleciona somente esses dois arquivos aqui e arrasta aqui pra dentro da pasta raiz no espaço em branco. Agora vai ser o ScriptRack5.net, abre ele aí também. Seleciona todos esses arquivos aqui e arrasta pra cá, mano. O meu tá aparecendo pra substituir tudo aí porque eu já tinha tudo instalado, cara. Bom, agora vamos abrir aqui o mod Awesome Graphics. Abre ele aí, mano. Volta na pasta raiz, abre essa pastinha aqui do mod e vai em Mod Files. Se você quiser, tem um arquivinho de texto aqui que ensina a instalar também, se você quiser, pra não se perder. Agora você clica nessa pasta aqui, GTA V Man Folder, que significa GTA V Pasta Raiz. São os arquivos que vão dentro aqui da pasta raiz, tá? Então clica nessa pasta aqui, seleciona todos esses arquivos aqui, cara, e arrasta aqui pra dentro, ok? Cara, pode fechar esse arquivo aqui por enquanto, mano. Pode fechar aqui. Depois a gente vai precisar dele de novo, vai precisar abrir ele de novo, mas não agora. Agora, se você quiser atualizar o seu NB, você abre aqui o NB atualizado, né, mano? Se você quiser manter aquele NB desatualizado, é só você não fazer esse passo, tá? Se você quiser testar com o NB que tá ali com o mod, certo? Bom, agora você vai aqui em Wrapper Version, volta aqui na pasta raiz, né? Seleciona todos esses arquivos aqui do NB atualizado e arrasta aqui pra dentro e clica em substituir, tá? Ele vai pedir pra substituir daí. Beleza, atualizamos o NB. Vamos voltar aqui na pasta raiz. Beleza, atualizamos aqui o NB. Agora, o próximo passo é abrir o nosso Open For. Então, abre o Open For de vocês aí. Aqui no Open For, você vai em cima de Edit Mod, clica em cima de Edit Mod, clica em Sim. Vai aqui em Tools, em Ace Manager. Verifica aqui se todos os plugins estão instalados. Se não tiver, você instala, beleza? Meu tá certo, então vou dar um Close. E agora você abre aqui o arquivo do Visual 5, tá, mano? Abre o arquivo aqui do Visual 5. Vai vir essas pastinhas aqui. Você vai abrir essa pasta aqui de instalação, tá? Clica nela. Vai pegar esse arquivo aqui, visual5.iv e arrastar aqui, cara, com Edit Mod ligado, que ele vai aparecer o instalador aqui. Ou você pode fazer assim também, mano. Você pode simplesmente arrastar aqui pra área de trabalho. Arquivo volta no Open For, vai aqui em Open Package Installer, vai na área de trabalho e seleciona por aqui, mano. Clica em Abrir, vai em Install, Mods Folder e clica em Install, Confirm Installation. Só aguardar aqui a instalação. É rapidinho, cara. O Visual 5 é um mod gráfico aí até que leve, digamos assim. Agora é só dar um Close aqui, mano. Bom, você pode voltar aqui atrás e pode ir nessa pasta aqui de opcionais. Se algum desses opcionais aqui te atrair, cara, você pode instalar. Tem esse daqui, ó, Motion Blur, que é aquele efeito de velocidade aqui no GTA V. E aqui tem um arquivinho de texto falando onde você deve colocar, ó. Coloque o Advanced Blur.waze e o Advanced Blur.ini na pasta raiz, cara. Então ele vai abrir automaticamente dentro do jogo. É só você jogar os arquivos dele aqui dentro da pasta raiz, beleza? Então, quer colocar o Motion Blur? Só jogar aqui pra dentro, mano. Ou você pode jogar aqui também pela pasta raiz, pelo Windows ou pelo Open 4, tá, mano? É só você verificar se foi aqui pra dentro. Tem vários outros opcionais aqui, ó. Dynamic Shadows. Shadows acho que é sombra. Então são sombras dinâmicas. É... Atmosfera da Terra, cara. Você pode instalar o ENB que vem aqui também com o Visual 5. Se você quiser instalar ele, é só você jogar aqui pra dentro e substituir também. Não tem problema. Sombras aqui também. Remover grama, mas... Reflexão das árvores. Isso aqui provavelmente é pra remover efeitos aí. Então deve dar mais FPS. E aqui você tem também presets do Reshade, tá, mano? Aqui ele já diz que você vai perder performance se você instalar. Mas provavelmente seu jogo vai ficar mais bonito. Se você quiser usar isso aqui também, é só jogar pra dentro da pasta raiz, ok, mano? Bom, eu não vou instalar nenhum opcional a mais. Porque é bom que vocês vejam o mod meio cru, digamos assim. Meio que o que ele é. Então eu não vou encher muito de coisa, cara. Muito de efeito, né? Porque senão você pode ver o vídeo. Instalar o mod e acabar se decepcionando por estar diferente. Então eu vou tentar passar o mod aqui como ele realmente é, tá? Então podemos fechar aqui o nosso Visual 5. Agora nós vamos abrir aqui o mod Awesome Queues Graphics novamente, tá, mano? Abre ele aí novamente. Vai abrir essa pastinha aqui dele. Volta aqui no OpenForce. Clica em Mod Files. Vai aqui em Awesome Queues Graphics. Pode arrastar aqui pra dentro do OpenForce. Ou fazer o que eu falei, né, mano? Colocar na área de trabalho e abrir por aqui. Bom, abriu aqui o instalador do mod. Você vai em Install. Vai em Mods Folder. E vai em Install Confirm Installation. E aguarda instalar também, mano. Também não é demorado. O mod não é nada muito pesado aí, mano. Aí, já instalou, cara. Só dar um Close agora. E agora, mano, vai ser o Reshade aqui. Então abre aqui o arquivo do seu Reshade, né? O Setup. Vai aqui em Click Here to Select a Game. Clica aqui, né? Vai em Browser. E aqui você precisa ir na pasta raiz do seu GTA V, mano. A minha pasta raiz já está aqui, cara. Mas é só você seguir o caminho da pasta raiz que eu te ensinei caso ele não busque automático aqui. Mas geralmente ele já busca a pasta raiz automático. Agora é só você vir aqui nesse arquivo GTA V. Precisa ser esse arquivo aqui. Não pode ser nenhum desses outros. Esse arquivo aqui, GTA V. Seleciona ele. Clica em Abrir. Aqui você dá um Check Out. E dá Check Out pra ele instalar todas as bibliotecas de efeito, tá? Vai aqui em OK. E aguarda a instalação aí do Reshade, cara. E beleza, mano. Já instalou o Reshade aqui também. Agora eu vou estar entrando lá no GTA V pra mostrar pra vocês como esse mod gráfico realmente está funcionando. E como que faz pra configurar algumas coisas nele lá dentro do GTA V. E eu já volto aqui com vocês. Fala aí, rapaz. E já estou aqui no GTA V. E se liga, manos. Mod gráfico instalado. Cara, ele sem o Reshade. Até que ele não fica tão saturado, mano. Se liga. Se você quiser jogar assim, é só você não fazer nada, cara. Se você quiser pôr o Reshade, eu já vou ensinar pra você. Esse é o gráfico do mod sem o Reshade, certo? Como vocês podem ver ali em cima, apareceu que o Reshade foi instalado com sucesso. E a tecla que você usa pra abrir ele, cara. Então é só você abrir aqui com a tecla Home, mano. É só clicar em Home, que também abre o Rockstar aqui. Aí você vai aqui em Skype Tutorial. E aqui ele está no Reshade Preset, que não tem nada aplicado. Se você quiser, você pode fazer o seu próprio Preset aqui, aplicando os efeitos você mesmo. Mas se você não tem experiência com isso, você vai aqui do lado, mano. Aqui nessa setinha. Que ele vai mudar aqui pra outro Preset de Reshade. Esse daqui é pro 1080p, né? O HD. Tem também aqui pro 2160p, mano. Tem também esse daqui pra fotos. Tem esse outro aqui pra foto também, mano. Pra você tirar fotos aí dentro do jogo. E esse daqui é o de Gameplay, né, cara? Que é aí o Preset pra você jogar aqui dentro do jogo normal. Como vocês podem ver, deu uma saturadinha, cara. É bem saturado o mod, como eu falei pra vocês. E se você colocar aqui um horário, sei lá, 4 da tarde, piora, cara. Fica esse daqui. Por isso que eu gostei de jogar mais aqui às 8 da noite. Eu acredito que isso é uma questão do mod estar desatualizado também. Pelas fotos ele não é tão saturado assim. É porque é um mod aí que não é atualizado faz alguns meses, tá? Mas quebra um galho, cara. Pro mod grátis a gente conseguiu dar uma consertadinha aqui. Tá bem jogável, mano. Tá legal de jogar. Deixa eu colocar aqui uma chuvinha, mano. Se liga a chuva, mano. A chuva tem um ventinho. Olha que legal a chuva, mano. Bem bacana. O gráfico fica bonitão. Vamos colocar uma tempestade agora. Top também, mano. Vamos ver neve aqui. Neve fica meio esbranquiçado. Clouds. Vamos ver aqui nuvens. Olha, cara. Nuvens fica bonitão, velho. Colocar o Extra Sunny aqui novamente. Bom, é isso, cara. Vou colocar aqui também a noite pra vocês darem uma olhada. Aqui, ó. 10 horas da noite. Olha que top, rapaziada. Fica bonito também, mano. A luz é um pouco amarelada. Alguns mods já não é mais amarelado a luz. Já é branca, né, cara? Como o Quant5. Mas aí vai de acordo com a sua preferência, né? O que você curte mais, velho. Olha que top, mano. Tá bonitão. Eu achei que ficou melhor que o jogo original. E eu acho que uma galerinha aí que curte esse tipo de mod gráfico aqui um pouquinho mais estourado vai curtir bastante esse mod aqui também. Mas enfim, mano, o vídeo de hoje era basicamente isso. Só pra ensinar vocês aí a instalar mais um mod gráfico muito brabo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri